Bom dia! Que Jeová, Rafa, que o Deus Pai, o amor de Deus Pai, o sangue de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja no vosso coração. Aleluia! Nós estaremos hoje orando o Salmo 23 e o Salmo 91. Isso aqui já virou uma rotina de milagres. Uma rotina de milagres. Quando você entra aqui para orar, o céu se abre. O mundo espiritual já entende que você está buscando a Deus. E aqui nós não falamos sobre placa, sobre religiosidade. Não, não é sobre religiosidade. É sobre o Deus que pode, quer e vai mudar o cenário da sua vida. Aleluia! Deus, Ele não faz acepção de pessoas. A religião, cada um tem a sua, mas aqui nós falamos de um Deus todo poderoso, que é Pai. Esses dias eu fiz uma pregação e eu falava sobre religiões, templos, que são a mãe. Cada um tem a sua mãe, mas Pai é um só. Normalmente a pessoa tem filhos, filhos de mães diferentes. Porque a mãe é que gera, mas o Pai é um só. Deus é um só. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! E foi Ele que trouxe você aqui para receber a bênção do dia. Eu gostaria que você já preparasse o seu CPF. Eu quero abençoar o seu CPF e agradecer a Deus pelos milagres, pelos testemunhos, pessoas que estavam desempregadas. Atenção! Todas as pessoas desempregadas. Pode tirar essa palavra do seu vocabulário. Pode tirar essa palavra da sua vida. Desempregado. Desempregado. A partir de agora, as portas vão se abrir de uma tal maneira. Não se assuste se já ao terminar aqui, seu telefone tocar com a porta de emprego. E o que eu falo acontece. Inclusive, eu quero agora... Deixa eu me dirigir aqui a você que está pela primeira vez no nosso canal do amor. Onde, pela manhã, nós realizamos a poderosa oração do trabalhador. Aleluia! Eu quero abençoar, estender a minha aliança e profetizar que aqui vai sair casamento, vai sair bênçãos. O meu Deus há de restituir a tua vida sentimental. Vai haver um reboliço de Deus. Aleluia! Bom, você que está aqui pela primeira vez, eu te adoto nas minhas orações. Você ganhou o bispo, o profeta e o pai da fé. Bispo, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, eu peço para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a se inscrever no canal. Você não paga absolutamente nada por isso. Quando você se inscreve no canal, então você já está pronto para receber a outra oração que eu vou colocar aqui. Amém? O próprio YouTube vai notificar você. Então já se inscreva aqui. Amém? Estamos nos tornando uma grande família para a glória do nosso Deus. Pega o seu CPF, já deixa ele preparado e prepare também o seu copo com água. Prepare o seu copo com água. Nós vamos realizar a prece milagrosa, a oração do Pai Nosso. E quando nós orarmos a prece milagrosa, quando nós fizermos essa prece poderosa, essa água vai ser potencializada através do Salmo 23 que vamos orar e do Salmo 91. Ou seja, não tem para onde a doença correr, ela vai ter que sair. Quando você beber essa água, eu estou profetizando que essa moleza, sabe, essa preguiça. Bispo, eu estou com o corpo fraco. Eu sei que eu estou falando com pessoas agora que estão sem força para se levantar da cama. Você vai se levantar dessa cama. Você vai se levantar dessa cama. Eu estou profetizando. Você vai ter força para recomeçar. Mas, bispo, eu perdi tudo. O Senhor manda dizer, eu uso a minha boca para dizer que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Vamos orar agora. Salmo 23. Eu vou pedir a bênção para os trabalhadores. A bênção do Salmo 23, que é um salmo de fartura, abundância e prosperidade. É um salmo onde Deus tira você do pasto seco e coloca você nos pastos verdejantes. Os pastos verdes. Amém? Então, ore com o seu bispo com muita fé. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23. Aleluia. Eu estou sentindo o Espírito Santo tomando aqui esse lugar e tomando a minha boca para profetizar na tua vida. Que hoje portas vão se abrir. Portas que estavam fechadas se abrem na sua vida. Em nome do Senhor. Eu profetizo agora fartura, abundância. Meu Deus, mexe na estrutura da vida financeira e arranca todas as amarras, todas as travas. Essa pessoa que está aqui primiciando o Senhor nessa oração das seis horas da manhã. Aleluia. Fala, Deus, aceita a minha primícia. Aceita a minha oração. Aleluia. Aceita o meu clamor. Essa oração chega ao trono da glória de Deus. E Deus há de te livrar da inveja. Vamos orar agora o Salmo 91. E quando orarmos o Salmo 91, essa inveja, todas as setas, toda inveja, todo olho grande vai cair por terra. Aleluia. Olha com teu bispo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Põe a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sá-se aloei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Salmo 91. Quando eu estava orando o Salmo 91, aleluia, o Espírito Santo me mostrou correntes caindo no chão. Grilhões, ferrolho, portas que estavam enferrujadas, travadas. Sabe, o Espírito Santo está abrindo portas agora, jogando por terra todo o levante do inimigo. Toda a seta agora é quebrada, o arco é despedaçado. O Senhor manda dizer que nenhuma arma vai prosperar contra a sua vida. E vai ter cura agora, milagres, através da prece milagrosa. Ore com teu bispo com muita fé. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Vai ter milagre, cura. Paralíticos vão se levantar, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar. O tetraplésico vai andar agora. Você vai largar essa boleta, esse andador. Vai ter cura dessa gastrite, dessa azia, dessa náusea, dessa enxaqueca, dessa inflamação. Meu Deus, vai restaurar, vai fazer funcionar os teus rins. O seu pulmão vai voltar à normalidade. Aleluia. E, Pai, nós consagramos esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba três gole. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Receba aí agora a tua vitória. A bênção desse dia de hoje. Eu gostaria que você escrevesse o nome da família aqui embaixo. Escreva o nome da família pedindo a Deus proteção por seu filho, por seu marido. Debaixo da bênção do Salmo 23 e do Salmo 91. Eu declaro um dia de vitória. Um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu também peço a bênção. Coloca a mão sobre o seu CPF. Eu peço a bênção sobre esse CPF. Que haja um destravar, que todas as travas, todas as amarras, em nome de Jesus, sim! Eu declaro portas abertas. O desempregado voltando a trabalhar. Tem pessoas que estavam desempregadas há 10 anos, 5 anos, 20 anos, 2 anos, meses. Meu Deus está abrindo essa porta na sua vida. Diga, o meu testemunho será lindo. Diga glória a Deus. Respeira fundo. Minha ovelha, eu vou fazer um pedido para você. Que não é eu. É o Espírito Santo. Você crê. Um pedido dos céus. Eu vou pedir que você compartilhe essa oração para 33 pessoas. É isso mesmo. Bispo, o Espírito Santo está falando aqui comigo. Aonde essa oração chegar. Agora eu estou falando com você que recebeu essa oração, porque alguém compartilhou. Alguém foi tocada pelo Espírito Santo para fazer essa oração chegar nesse grupo. Chegar nesse Facebook. Você está assistindo essa oração. Agora eu estou falando com você que recebeu essa oração do status de alguém. Se prepare para viver um tempo de milagre. E se essa pessoa colocou a oração dela no status, essa oração aqui no status, colocou essa oração aí no grupo ou enviou para você no seu pessoal, é porque essa pessoa te ama e quer o teu bem. Receba. Toma posse. Receba e toma posse da sua vitória. E você pode ter certeza que essa pessoa que compartilhou essa oração foi extremamente usada por Deus. Agora eu quero que você pegue essa oração e faça o mesmo. Compartilhe lá no seu status. Compartilhe essa oração em grupos de igreja, grupos de rua, grupos de colégio, grupos de trabalho. Compartilhe aonde essa oração chegar. Espírito Santo está me tocando para a gente fazer essa oração chegar no mundo. Bicho, eu tenho um familiar que está lá em outro país. Envia essa oração para lá. Porque o fogo vai descer e Deus vai guardar e vai proteger. Vai dar a bênção, não só a bênção do dia, mas aqui nós vamos ter a bênção diária. Amém? Glória a Deus. Minha ovelhinha, respira fundo e diga, eu creio, diga, eu recebo, diga, eu tomo posse. Serei profeta na sua vida. Que Jeová Rafa te abençoe.